Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu me chamo Larissa, pra quem não me conhece grava aqui no canal LariSMR Gente, não repara não, tá? Que eu tô suando aqui, tô suando demais E não repara também lá atrás porque hoje eu já tento gravar assim mesmo Mas espero que vocês gostem desse vídeo e hoje eu trouxe aqui mais uma refeição pra vocês Que meu almoço, tá? Tipo assim, eu gravo meu almoço, mas eu posto mais à noite Bom, hoje eu trouxe aqui pra vocês algo bem simples, mas delícia Que é feijão preto, que é esse feijão que faz feijoada Macarrão, bife assado e cebola Aqui ó Olha aí É isso aí, trouxe uma aguinha também Vou ser uma aguinha aqui também, tá bem geladinha Espero que vocês gostem, então deixa o like, se inscreva no canal Ative o sininho pra não perder nada que eu postar Comentem aí o que vocês acharam do vídeo e sugestões de vídeos ou perguntas, tá bom? É isso aí, bora lá Vou Agradecer a Deus por este alimento Senhor, Deus e Pai, neste momento Eu estou aqui para agradecer o Senhor amado por este alimento aqui Pai, abençoe todos os poderosos Obrigada por me concedendo comer aqui Obrigada por todas as coisas, no nome de Jesus Amém Muito diferente, tem um colchão ali Olha só Toda vez que eu gravar aqui macarrão Comendo macarrão, eu falo que eu amo macarrão Justamente, eu amo macarrão Cebola também Não sei o que acontece, que eu sempre esqueço de trazer o papel para limpar a boca E aí O que é isso? Tchau. 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 Então é isso aí meus amores, espero que vocês tenham gostado. Perdoe-me se não saiu um vídeo muito bom, mas mesmo assim conto com o apoio de vocês aí, tá bom? Crescemos juntos, a gente deve ser SK, tá bom? Estamos perto de 10K, uma meta 10K esse ano. Mas é isso, um grande beijo Para cada um de vocês Um enorme abraço, tá bom? Um enorme abraço para cada um de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau